A partir de agora, começa o programa Top TV. Eventos sociais, festas baraladas e muita gente bonita. Roteiros de turismo, viagens internacionais, entrevistas exclusivas, famosos e destaque das cidades de Minas e muito mais. Tudo isso agora no Top TV. E com vocês, Regis Salomão. Muito boa tarde minha gente, começando mais um programa Top TV, esse sempre nosso encontro aqui pelas ondas da TV Leste Record e o programa de hoje volta em grande estilo depois de uma temporada viajando. Nós tivemos no Hotel Eco da Floresta, no período do Carnaval, foi recebido pela família Galveias, pra quem quer mandar um grande abraço pro Roberto Galveias, pra Marta, pra todo o staff do Hotel Eco da Floresta, que nos recebe de uma forma extremamente querida, né? Eu fico muito feliz quando eu passo alguns dias lá, porque realmente não é privilégio só nosso, não é privilégio de todos. Todas as pessoas que vão pro Eco da Floresta sempre são muito bem queridos e muito bem atendidos. Além da gastronomia, do atendimento, do clima de montanha, no sábado passado nós pegamos 13 graus à noite, lá tava delicioso o ambiente, né? Dava até pra colocar uma blusa, namorar, muitas famílias, muitos casais e é exatamente sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, trazendo essa reportagem especial aí nesse hotel extremamente charmoso nas montanhas capixabas e a partir de agora você confere tudo isso comigo agora no programa Top TV. Agora se você tá se programando pra viajar na semana santa, a gente vai colocar o telefone de reservas nos clipes pra você reservar com antecedência, porque se deixar pra última hora não vai ter não, viu minha gente? No carnaval mesmo tava lotado, semana santa já o povo já tá começando a reservar, então fica aí a dica, tá bom? Vamos conferir juntos, Hotel Eco da Floresta destaque no programa Top TV. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Oi pessoal, sou Alexandre, estou morando em Vitória já há 22 anos, sou do Rio de Janeiro, vim para cá há esse tempo já, eu fujo já de carnaval há muito tempo já, graças a Deus, e aqui é muito bom, lugar tranquilo para passar com a família, sem preocupação com nenhum problema, com nada, tranquilidade total, entendeu? Então, por isso que eu fujo de cidade grande, já chega, cidade grande para mim já deu, então aqui é mais tranquilo, bem mais relaxante. Estamos apaixonados pelo Espírito Santo, tanto pelas praias como pelas montanhas, que agora em Vitória estão uns 40 graus, aqui hoje estão uns 19, apaixonados por esse hotel que já tem mais de uns 15 anos que a gente passa aqui, Réveillon, Carnaval, e assim, muito bom, atendimento excelente, e as montanhas de Vitória, de Capixaba, são perfeitas. Sempre a gente está aqui junto, a família inteira, mãe, pai, irmão, cunhado, sobrinhos, e assim, todos muito bem recepcionados, a família adora, minha mãe que é bem idosa, tem um espaço muito bom para caminhar, e o ambiente é muito bom, familiar. Eu sou de governador Valadares, chamo Geraldo Gusmão, já vim aqui umas 4 ou 5 vezes, adoro esse lugar, isso aqui é um paraíso, quem vem aqui uma vez tem certeza que não vai deixar de voltar nunca mais. Aqui é muito bom, o hotel é maravilhoso, tem tudo de bom, o ar-condicionado, eu nem ligo o ar-condicionado por causa do clima, que o clima é ótimo, de dia esquenta um pouquinho, de noite a gente tem que cobrir até com cobertor. A comida é excepcional, tudo de bom, o atendimento então nem se fala, pessoal educado, então eu acho que não precisa falar mais nada, porque tudo que tem de bom tem aqui nesse hotel. Olá, meu nome é Josemi, trabalho aqui na pousada Eco da Floresta, sou auxiliar administrativa dessa pousada Liga Maravilhosa, tem 3 anos que eu estou aqui fazendo parte da equipe do hotel, estamos muito felizes em recebê-los aqui no carnaval, apesar de ser um carnaval nas montanhas, mais tranquilo, mas temos muitas atividades aqui com os recreadores, uma equipe com 5 recreadores que faz toda a programação com as crianças de 0 até 14 anos, os adultos também participam da nossa recriação, temos a área de lazer, temos piscinas aquecidas, piscinas ao ar livre, temos o ambiente agradável, o ambiente familiar, graças a Deus nosso hotel tem esse ponto que é o ambiente familiar, temos uma área de lazer muito grande, estamos muito felizes de estar aqui com o hotel, 80%, 90% do hotel já cheio para esse carnaval, e esperamos todos aqui com a gente para passar o feriado, para passar o final de semana, nosso hotel está de portas abertas para recebê-los, toda a sua família, conosco aqui nesse feriado que está maravilhoso, temos música ao vivo, nos jantares, temos na piscina também, pagode durante o dia nesse carnaval, e estamos muito felizes em estar recebendo vocês aqui. Olá, meu nome é Vaninho, Ferreira da Conceição, metro aqui da pousada Eco da Floresta, estamos aqui com esse evento que é o carnaval, que todo ano para a gente traz bastante hóspedes, clientes, e vamos à questão da alimentação, do café da manhã, que a gente tem várias variedades, começando por ovo mexido, pão de queijo, o bolo de abacaxi, bolo de cenoura e também os sucos, que são dois sabores de suco, em questão também dos bolinhos de chuva e a questão das frutas, diversas frutas. E passando disso daí, a gente põe o almoço da gente aqui, que é um almoço bem balanceado, assado, no nosso cardápio a gente tem o leitão apururuca, temos o frango assado, polenta com queijo, frango com quiabo, o bacalhau galveia, que é o bacalhau aqui da pousada da gente, e a nossa área também, a questão do, além do lazer, da gente aqui, e a questão também do lanche, a gente serviu-nos aqui no bar, em coquetéis, essas coisas, e a questão dos drinks e o nosso coquetel de boa vinda. E dos jantares a gente também tem bastante coisas diferenciadas, como o italiano, que é lasanha, pizza, três tipos de molho, almôndega, parmediano de frango, a carne assada e as variedades saladas, que são cinco a seis tipos de variedade, fora os nossos picles aqui também, que a gente tem muito, e a questão das sobremesas, que são diversas sobremesas, doce caseiro, pudim, a gente tem a torta de banana, torta de coco, pavê de chocolate, manjar, e diversas aí, entre outros, né, que a gente tem para oferecer para vocês que estão aqui com a gente. E através de tudo também, né, nossos garçons aqui, com o nosso atendimento, né, estão de braço aberto para atender vocês, e mais variedades aí, conforme aí a gente tem também no cardápio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Champs Hamburgueria já é o maior sucesso na cidade. Hambúrgueres variados, com o que há de melhor para os clientes. Ambiente climatizado, além de um cardápio com preço honesto. Vem aí e confira nosso atendimento, sabor e os deliciosos hambúrgueres com padrão internacional. Champs Hamburgueria, Rua José Evaí Matos, 7B5 Lagoa Santa. Champs Hamburgueria. Situada em Vargem Grande, Polo da Lingerie, a Lapele se destaca com a sua moderna fábrica e loja. Contando com produtos de alta qualidade, a Lapele é referência em moda íntima. Faça uma visita e confira toda a nossa coleção ou ligue 33-3242-2031. Lapele Lingerie, a segunda pele da mulher elegante. Rua Principal, 99, Vargem Grande. Lapele Lingerie. Chegou o verão e com ele sorvete molhadinho. Mais de 40 sabores deliciosos. Picolés, sorvete com cobertura e a sensação do momento. Paletas mexicanas a 3 reais. Isso mesmo, paletas mexicanas a 3 reais. Venha conhecer nossa loja na ilha e saboreie nossas delícias. Sorvete molhadinho. Avenida Jequitinhonha, 96, Ilha dos Araújos, Governador Valadares. Sorvetes molhadinho. O melhor da vida é ser criança. O sonho de viajar para os Estados Unidos e Canadá está cada vez mais próximo. Aumente suas chances de obter o visto americano e canadense. O Wallace Campus Coach e Consultoria tem a assessoria completa, com todo o passo a passo que você precisa para o sucesso na obtenção do visto. Treinamento, documentação, simulação de entrevista e muito mais. Agende agora o seu horário pelo WhatsApp, 319-8609-3391 ou cadastre-se no site www.walacecampus.com Localizado numa área totalmente arborizada, com vários ambientes, o Fogo no Chão conta com uma equipe especializada para te prestar um excelente atendimento. Com área para crianças, o Fogo no Chão é sem dúvida uma ótima opção para você e sua família passar momentos agradáveis no fim de semana, com uma gastronomia regional e variada. Venha e passe momentos agradáveis. Fogo no Chão, saída para a Ipatinga, após o bairro Santa Rita. Reservas 33-999-81-4634 Fogo no Chão Steakhouse Uma noite especial Você vai ter Vem pra Fábrica dos Sonhos Qualidade e conforto Pra você Vem pra Fábrica dos Sonhos Fábrica dos Sonhos, colchões e planejados Marachal Floriano 1167 Centro Fone 3823811 E Rua Israel Pinheiro 971 Próxima a sua cadeira Fone 3823811 Situada na região serrana do Espírito Santo A Pousada Eco da Floresta encanta pela paisagem, clima de montanha, com vista privilegiada da pedra azul A Pousada Eco da Floresta oferece modernos apartamentos, uma gastronomia variada, além de turismo de aventuras. Venha e traga a sua família E vem aí nos dias 24 e 25 de maio, circuito Amigos do Team Penning, na Fazenda Paraíso, premiação milionária, estrutura para público, shows e muito mais. Venha e traga a sua família Apoio Agro Reis, circuito Amigos do Team Penning. Fala aí, Mauro Coelho. É isso aí, pessoal. Dia 24 e 25 de maio, na Fazenda Paraíso. A grande etapa do Circuito dos Amigos. Rio, Rio, tchau! Apoio Agro Reis Apoio Agro Reis Muito bem, minha gente. O programa Top TV, mais uma vez, ancorado. Eu digo ancorado aqui, eu digo ancorado porque é a nossa referência aqui na região, eu sempre digo região serrana, mas muitos tratam de região da pedra azul, né? Essa pedra azul belíssima aqui, é o cartão postal aqui do lado de Venda Nova do Imigrante, né? Que faz parte aqui do Parque Estadual do Pedra Azul, uma região lindíssima. E o Eco da Floresta, eu ontem conversando com o Roberto, falei assim, puxa vida, já se vão mais de duas décadas que a gente grava aqui. Existe, na verdade, uma relação até de amizade, né? Que nós temos aí com a família Galveias, muito queridos. O Roberto, ele daqui a pouquinho vai estar falando aí do hotel, vai estar falando aí desse início de ano, desse carnaval nas montanhas que virou uma referência, né? A gente vai conversar daqui a pouquinho com várias pessoas que vieram de várias partes, de Minas, do Espírito Santo, da Bahia, do Rio de Janeiro, que vieram curtir o carnaval nas montanhas aqui no Hotel Eco da Floresta. E que tem aí a sua gastronomia, tem a sua área de lazer, tem a sua ambientação, esse silêncio que se faz ouvir realmente no alto de uma montanha aqui na região de montanhas do Espírito Santo. Portanto, confira as imagens e os depoimentos de algumas pessoas que estiveram conosco aqui no Carnaval 2019 no Hotel Eco da Floresta. Legenda Adriana Zanotto Com modernos equipamentos e uma equipe altamente qualificada, o Laboratório Alvarenga se destaca hoje em todo o leste de Minas e é uma referência em exames anatopatológico e citopatológico. Dr. Daniel Alvarenga, fala pra gente sobre essa moderna e inovadora estrutura. O Laboratório Alvarenga abriu suas atividades em Governador Valadares no ano de 2002, desde seu início com o objetivo de ser um laboratório inovador, buscando tecnologia científica e de equipamentos. Conheça nossa estrutura e faça conosco seu exame. Laboratório Alvarenga, alinhando tradição, conhecimento e tecnologia de ponta para o bem da saúde. Situada em Vargem Grande, Polo da Lingerie, a La Pele se destaca com a sua moderna fábrica e loja. Contando com produtos de alta qualidade, a La Pele é referência em moda íntima. Faça uma visita e confira toda a nossa coleção ou ligue 33-3242-2031. La Pele Lingerie, a segunda pele da mulher elegante. Rua Principal 99, Vargem Grande. La Pele Lingerie. Champs Hamburgueria já é o maior sucesso na cidade. Hambúrgueres variados com o que há de melhor para os clientes. Ambiente climatizado, além de um cardápio com preço honesto. Vem aí e confira nosso atendimento, sabor e os deliciosos hambúrgueres com padrão internacional. Champs Hamburgueria, Rua José Evaí Matos, 725 Lagoa Santa. Champs Hamburgueria. Chegou o verão e com ele sorvete molhadinho. Mais de 40 sabores deliciosos. Picolés, sorvete com cobertura e a sensação do momento. Paletas mexicanas a 3 reais. Isso mesmo, paletas mexicanas a 3 reais. Venha conhecer nossa loja na ilha e saboreie nossas delícias. Sorvete molhadinho. Avenida Jequitonha 96, Ilha dos Araújos Governador Valadares. Sorvetes molhadinho. O melhor da vida é ser criança. Situada na região serrana do Espírito Santo. A pousada Eco da Floresta encanta pela paisagem, clima de montanha, com vista privilegiada da Pedra Azul. A pousada Eco da Floresta oferece modernos apartamentos, uma gastronomia variada, além de turismo de aventuras. Venha e traga sua família. Pousada Eco da Floresta. Onde o silêncio se faz ouvir. Reservas 27-3248-1196. Pousada Eco da Floresta. O sonho de viajar para os Estados Unidos e Canadá está cada vez mais próximo. Aumente suas chances de obter o visto americano e canadense. O Wallace Campus Coach e Consultoria tem a assessoria completa, com todo o passo a passo que você precisa para o sucesso na obtenção do visto. Treinamento, documentação, simulação de entrevista e muito mais. Agende agora o seu horário pelo WhatsApp, 319-8609-3391 ou cadastre-se no site www.walacecampus.com. E vem aí, nos dias 24 e 25 de maio, Circuito Amigos do Tim Penning, na Fazenda Paraíso. Premiação milionária, estrutura para públicos, shows e muito mais. Venha e traga sua família. Apoio Agro Reis. Circuito Amigos do Tim Penning. Fala aí, Mauro Coelho. É isso aí, pessoal. Dia 24 e 25 de maio, na Fazenda Paraíso. A grande etapa do Circuito dos Amigos. Rio Rio, tchau! Já várias vezes eu vim passar o carnaval aqui no Eco da Floresta, em Venda Nova do Imigrante, né? E é sempre aquela tranquilidade que aqui reina, né? Muita atividade para as crianças, a acomodação muito perfeita e a temperatura aqui muito agradável, onde a gente consegue dormir sem o ar refrigerado, coisa que lá em Vitória está se tornando impossível, né? Meu nome é Tio Maluquinho, essa é Tia Macarrão, Tia Sorriso e Tia Bela. Nós somos a equipe de recriadores do Hotel Eco da Floresta e estamos aqui para trazer mais lazer para vocês, pais, e que vocês fiquem mais à toa e deixem suas crianças se divertirem com a gente. Na parte da manhã, temos passeio na fazenda, cavalo, caiaque, pedalinho. Na parte da tarde, temos uma programação diversificada para suas crianças. Boa tarde, meu nome é Camila, eu trabalho aqui na recepção do Hotel Eco da Floresta. Estou convidando a todos que estão em casa, que não vieram agora no carnaval, mas estamos abertos para a partir da Semana Santa, para todos virem. A gente tem um espaço agradável de região serrana, um clima muito ótimo, e estou esperando todos aqui. O nosso hotel é excelente, tem almoço dos melhores, jantar. A gente tem piscina aquecida, piscina aberta, temos fazenda, onde todos podem estar indo para desfrutar dos nossos cavalinhos, caiaque, pedalinho. Estou convidando a todos para vir. Meu nome é Marco Antônio, sou de Ipatinga, Minas Gerais. Sempre que posso procuro aqui a região, procuro aqui o Hotel Eco da Floresta. para trazer a minha família, estou com meus pais, meus filhos, e venho aproveitar aqui esse momento de folia do carnaval, buscando uma calmaria e um clima mais agradável, uma culinária diferenciada, e procuro lugares mais calmos para aproveitar com a família. Música 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 Localizado numa área totalmente arborizada, com vários ambientes, O Fogo no Chão conta com uma equipe especializada para te prestar um excelente atendimento. Com área para crianças, o Fogo no Chão é sem dúvida uma ótima opção para você e sua família, passar momentos agradáveis no fim de semana, com uma gastronomia regional e variada. Venha e passe momentos agradáveis. Fogo no Chão, saída para Ipatinga, após o bairro Santa Rita. Reservas, três três nove 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 oito um, quarenta e seis trinta e quatro. Fogo no Chão Steakhouse. Música Qualidade e conforto, pra você, vem pra Fábrica dos Sonhos. Fábrica dos Sonhos, colchões e planejados. Marechal Floriano, mil cento e sessenta e sete centro. Fone 382-3811. E rua Israel Pinheiro, novecentos e setenta e um. Próxima a sua cadeira. Fone 382-3811. Com modernos equipamentos e uma equipe altamente qualificada, o Laboratório Alvarenga se destaca hoje em todo o leste de Minas e é uma referência em exames anatopatológico e citopatológico. Dr. Daniel Alvarenga, fala pra gente sobre essa moderna e inovadora estrutura. O Laboratório Alvarenga abriu suas atividades em Governador Valadares no ano de 2002. Desde seu início, com o objetivo de ser um laboratório inovador, buscando tecnologia científica e de equipamentos. Conheça a nossa estrutura e faça conosco o seu exame. Laboratório Alvarenga, alinhando tradição, conhecimento e tecnologia de ponta para o bem da saúde. Pensou madeira? Pensou Madeleste! Com um grande estoque em madeiras, portas, assoalhos e madeiras para telhado. A Madeleste também faz móveis em madeiras nobre. Dê um toque especial em sua casa, sítio ou fazenda. Venha nos visitar e confira. Madeleste. Aqui fabricamos o que vendemos. Avenida Moacipaleta 236. Telefone 3225-1938. Madeleste. Pensou segurança? Pensou proteja-se! Muito mais segurança com projetos de vigilância eletrônica com engenheiros com experiência de mercado. Tradição e tecnologia com monitoramento e moto Honda te conectando em tempo real com sua família e sua empresa via celular ou tablet. Uma equipe super capacitada e pronta a qualquer hora do dia e da noite para garantir a sua tranquilidade. Pensou segurança? Pensou proteja-se! Contando com grande e variado estoque de tintas, o Mercadão das Cores trabalha com o que há de melhor em tintas. Souvenir, Eucatex e Luxcolor. Com pessoal treinado para lhe oferecer melhor atendimento e entrega imediata. Venha conferir nossos preços e prazos. Dividimos em até três vezes no cartão. Mercadão das Cores. Rua São Paulo, 945 Centro. Telefone 33-3271-6826. Mercadão das Cores. Muito bem, esse foi o programa Top TV. Espero que vocês tenham gostado e que tenham dado esse gostinho, essa vontade de querer pegar a mala e ir para o Iaco da Floresta. Porque dá vontade, né? Clima de montanha, um clima gostoso, a gastronomia internacional. Mas não acabou, não. Nós temos ainda um próximo encontro, mais um programa especial do Iaco da Floresta, onde eu vou conversar com o Roberto Galvez, vou conversar com mais algumas pessoas, porque é sempre muito gostoso a gente produzir esse tipo de matéria para trazer entretenimento para vocês aí. Mas antes de terminar o programa, eu estive almoçando lá, fui comer uma comida japonesa lá no Big Mais, e aí encontrei com o Isael, o Sushi Man, o Anderson, que é o Pizzaiolo e o Augusto. Você falou, é, a gente assiste o programa todos os dias, dá um abraço para a gente aí. Então fica o meu registro para essa amostrada bacana aí do Big Mais, especialmente aí para o Isael, Anderson e Augusto. Tá certo? Um abraço, obrigado pela audiência. Bom, e a todos, meu abraço, meu carinho, fiquem com Deus. E a gente se fala no nosso próximo encontro aqui pelas ondas da TV Leste Record. Beijo para vocês e até lá.